Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. O IBGE irá realizar mais um censo agropecuário em 2017. A coleta deverá iniciar no último trimestre deste ano. Até o dia 9 de maio, estarão abertas as inscrições para o primeiro processo seletivo simplificado. As vagas disponíveis são para agentes censitários regionais. Ao todo, serão mais de 30 vagas disponíveis no estado do Rio Grande do Sul. A cidade de Tapes terá uma vaga disponível. As provas serão realizadas no dia 2 de julho. E a taxa de inscrição será no valor de R$ 41,00. O salário para o cargo de agentes censitários regionais será de R$ 2.500,00. Os candidatos deverão ter ensino médio completo e habilitação para dirigir.